Arrasou, meninas! Estou dando uma cor na minha vida Estou performática Arrasou, viu, meninas? Obrigada pela presença de vocês Esperamos vir-nos em breve novamente no palco da Friends E é isso, meus amores, agradece E aí, galera Boa noite! Muito prazer, nós somos as Dolis Primeiramente, queremos agradecer muito o carinho de vocês atualmente que foi muito legal com a gente A duas pessoas que não foram ganhadas daqui Ao Miguel, primeiramente E ao Gil que nos tratou super bem na residência dele Muito obrigada, muito obrigada Oi, gente, eu sou a Kimberly E aí, só esse mês eu estou postando um agradecimento, tá? Obrigado Gil, obrigado a todo mundo que veio aqui hoje Aplausos a gente, muito obrigado pelo carinho de vocês Obrigado Miguel, a todo mundo que está aqui hoje Um beijo, até a próxima Aplausos Nossa, meninas Lindas, viu? Beijo no coração de vocês E é isso, gente, lembrando que o próximo sábado tem ela Tá? Eu vou vir aqui na passarela da Friends Arrasando pra vocês Aplausos Aplausos